E se eu fizer o 11, caralho, só lança as bravas Que tal um truque de mágica? Machuca el, machuca el, machuca el E se eu fizer o 11, caralho, só lança as bravas Que tal um truque de mágica? Machuca el, machuca el A de se eu, machuca el A de se eu, a de se eu No da pereca, no da pereca No da pereca, no da pereca